Alô, torcedor! Nesta quarta tem clássico repa na Super Marajoara! Clube do Remo e Paysandu se enfrentam pelo jogo de volta da semifinal da Copa Verde. E a Super já escalou sua equipe de esporte pra deixar você por dentro de tudo do clássico rei da Amazônia. Leão de Antônio Baena versus Papão da Curuzu, direto do Estádio Olímpico Mangueirão. Às dezenove horas começa a preliminar com toda a nossa equipe de esporte. Imagens e conteúdos exclusivos que só a Super pode te oferecer. E às vinte horas a bola rola com nossa transmissão ao vivo no YouTube da Super Marajoara. Site, aplicativo, portal, a província do Pará e redes sociais. Vamos torcer juntos! Copa Verde com emoção é na Super Marajoara, onde o futebol tá na cara. Setenta anos na cabeça e no coração do povo. Oferecimento à província do Pará, banca do sucesso, home center. Super Sapataria Paraibana, Avistão e RT Veículos.